Música A cidade de Pindamonha Gaba está crescendo e consequentemente a procura por imóveis também aumenta. E para atender esta demanda, novos empreendimentos imobiliários são lançados na cidade, como esse que nós vamos conhecer agora. Música Música Ok, estou agora aqui com o Carlos Marcondes, ele que é diretor proprietário da Saframa Imóveis de Pindamonha Gaba, responsável por esse empreendimento. Nós estamos vendo esse belíssimo empreendimento, Carlos. Importante a cidade de Pindamonha Gaba que está em crescimento. Como eu disse, a procura por imóveis aumenta a cada dia. E pensando nisso, mais uma vez, Carlos Marcondes, Saframa Imóveis, fazendo esse belo lançamento, Carlos. E é uma grande satisfação recebê-los aqui. Hoje é o lançamento, né, Marcondes César é uma construtora que tem uma grande tradição em São José dos Campos. Já entregou mais de mil unidades análogas e eles têm um plano, que é um plano revolucionário, nós podemos dizer, que é o plano ideal. Eles têm, aqui nós vamos ter 160 parcelas para pagar, 160 vezes. E é um apartamento que no início de 2013 tem data pré-determinada, em maio vai estar sendo entregue. Então, as pessoas que queiram programar um investimento, vão fazer aqui um excelente investimento. As pessoas que queiram para morar, aquele que pretende casar, aquele que tem o filho, situações, enfim, do dia a dia. Pinda precisava de um empreendimento dessa natureza. Nós temos aqui apartamentos de dois dormitórios e três dormitórios. Apartamentos, inclusive, alguns deles com duas vagas de garagem, todo um sistema de lazer. Enfim, eu diria que para as condições de Pindamonha Gaba, até que demorou muito para a gente ter algo do gênero. A gente já está sentindo no próprio lançamento, as pessoas nos prestigiando. A Saframa e a Marconi de César, com as suas respectivas equipes, recebem todos aqui com muito carinho, de muito bom grado. E a gente fica feliz por poder oferecer à cidade, como empresário, uma empresa como a nossa, que está há 25 anos no mercado, realizando algo tão valioso como é esse empreendimento da Marconi de César. Carlos, é a localização privilegiada? É, nós estamos aqui no bairro de Santana, que todos conhecem Pinda. É tão boa que há muitos anos atrás, uma construtora escolheu aqui para fazer o Mantiqueira, que é um prédio que está ao lado, que é talvez o mais tradicional da cidade. Nós temos aqui o círculo militar dos oficiais aqui de Pindamonha Gaba. Enfim, é uma localização excelente. Próximo aqui é a Praça de Santana. Eu acabei de brincar com a Isabel, nossa gerente da Saframa. Eu falei, Isabel, Pinda é uma cidade que não é tão grande. Eu vou dizer que é perto da casa da Isabel da Saframa. Então, muito conhecido aqui. Se eu vir é fácil, as pessoas, certamente, é a região mais alta da cidade. O bairro de Santana é um bairro diferenciado em Pinda. Carlos, em 2007 eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no lançamento aqui, numa inauguração de uma clínica. E eu senti um Carlos Marconi não satisfeito com o país. O que mudou de lá para cá, Carlos? Olha, eu acho o seguinte. Eu sempre disse que, desde pequeno, a gente ouve dizer que o Brasil é o país do futuro. Todo mundo já ouviu isso a vida toda. Eu entendo que, com essa globalização ocorrida, o brasileiro, que é criativo, que é inteligente, enfim, que dá exemplos em muita coisa aí para o mundo, tem a chance agora de descobrir novas situações em todo o planeta. E aí você vê o resultado. O Brasil, em todas as áreas que dependem de talento e criatividade, nós estamos muito bem. O que nos envergonha, infelizmente, é a nossa classe política. Que, aliás, não trouxeram, como eu digo, ninguém de Marte, nem da Lua. É a gente daqui mesmo. Portanto, nós, no exercício democrático, precisamos, cada vez mais, melhorar a nossa condição quando nós vamos votar. Ter mais consciência com relação a quem a gente escolhe. Mas eu estou muito confiante quanto ao seguinte. O Brasil, o país do futuro, já pode ser considerado o país do presente. Com certeza, os nossos filhos e netos vão ter um Brasil muito melhor amanhã. Temos problemas seríssimos. A insegurança pública é uma coisa grave. Felizmente, a nossa Pindamonhangaba, nesse contexto, ainda é uma cidade considerada tranquila. Esse empreendimento, por exemplo, quem adquirir seu apartamento com toda a segurança, com portaria, etc. É uma coisa que faz parte do contexto. Mas eu estou muito confiante com relação a 2010, Silvino. E, inclusive, quero aproveitar para desejar, nós estamos no início do ano, um feliz 2010 a todos que nos assistem. Cumprimentar você pelo sucesso. Você sempre brilhante e talentoso. Está de parabéns o pessoal da FAP, e o pessoal da Princesa, da Rádio Princesa, por terem você lá. E a gente está aqui, permanentemente, à disposição de vocês. Carlos Marcones, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista aqui para nós. Sempre um prazer falar com o Carlos. Cada vez que a gente fala com ele, a gente aprende um pouquinho mais. Obrigado pela sua participação e sucesso nesse novo empreendimento. Bondade sua. Quero, mais uma vez, agradecer e dizer que é uma grande satisfação mesmo para a gente receber a todos que venham aqui no plantão para conhecer. Está aqui o apartamento, dois dormitórios e três dormitórios, montadinho, como vai ser e como vai ser entregue aqui. Está ok? Silvio Brás para a RVCI. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto